Direto, reto e sem pachecada Charles Dubronx vs Armand Tsaroukian É uma das lutas mais difíceis de pontuar dos últimos tempos Porque apesar de Tsaroukian ter passado 2 minutos e 37 segundos Ou seja, mais de 50% do primeiro round por cima batendo A guilhotina que o Charles encaixou ainda no primeiro minuto Foi uma das mais ferozes que já vi no esporte Quase arrancou a cervical do malandro Tsaroukian só sobreviveu primeiro porque é pescoçudo É fisicamente apto a suportar a pressão naquela região Mas também porque foi raçudo Lutou até o limite contra o desmaio E ainda fez a defesa 100% certa Executou no timing ali mesmo com pouco oxigênio no cérebro Em outras palavras, pra sobreviver àquele tipo de ataque Só com sincronia perfeita de movimentos E foi isso que Tsaroukian fez Aliás, fez mesmo Porque o Demi Amaya, na transmissão do Fight Pass Achou que o Armênio deu uma apagada e acordou rápido De uma forma ou de outra, a luta ficou a um fio da interrupção Tsaroukian fez até menção de bater em desistência Mas o espírito foi mais forte Pra quem não pescou como o Charles chegou Nessa quase finalização, não foi uma queda Foi um lance em que eles chutaram juntos Tsaroukian foi chutar o corpo E Charles mirou na perna de apoio Tirou a base O rival caiu desesperado pra levantar E acabou com o pescoço laçado Voltando pra pontuação O meu medo, nesse tipo de caso É sempre aquele velho jurado oriundo do boxe Aquele cara que não valoriza a luta agarrada como deveria Com o peso de uma quase interrupção Como se fosse um knockdown pesado Felizmente estamos evoluindo Todos os três jurados marcaram 10 a 9 Charles no primeiro round Apesar de, repito, o brasileiro ter passado Mais de 50% do tempo por baixo Levando soco e cotovelada Agora, como passou um bom tempo por cima Sem sofrer tanto Saruka enxergou ali o caminho pra vitória E logo no primeiro minuto do segundo assalto Se jogou nas pernas do brasileiro Conseguiu a queda E dessa vez passou 2 minutos e 54 segundos por cima Batendo legal, inclusive Abriu um corte no rosto do Charles Nesse instante Me incomodou o brasileiro ter passado o tempo todo Basicamente tentando travar Diminuir danos Ao invés de fazer das tripas coração pra levantar Beleza Tava esperando a oportunidade E faltando 3 segundos Conseguiu encaixar um triângulo E Arman foi salvo pelo gongo Mas ainda assim Round perdido 10x9 pro jovem sem muita oposição E são só 3 rounds Não dá pra perseguir só nocaute e finalização Tem que tá com uma pontuação na consciência O treinador Diego Lima até suplicou no intervalo Abre aspas A gente não pode mais ficar por baixo No primeiro minuto do terceiro assalto Eles trocaram E Charles foi um pouco melhor Conectando dois bons diretos de direita Só que aí Depois de mais ou menos 13 minutos de ação Fiquei com a clara impressão Que o brasileiro esmoreceu Cansou Por que digo isso? Porque a movimentação lateral diminuiu Ele se deixou ser enclausurado contra a grade Aí ficou fácil pro Tsarukian disparar Aquela quedinha safada Ladra de round E converter Será que nesse recorte Os 7 anos de diferença Pesaram a favor do jovem Que ainda tava inteiro Pressionando? Talvez Sei que o Armênio Passou quase 2 minutos por cima Chegou a estar na posição de 100kg Quase pegou as costas Não bateu tanto Mas pontuou Só que aí faltando 40 segundos Duas coisas aconteceram 1 Tsarukian deu mole Tava com a luta na mão Era só manter a posição de ataque Aos 4 apoios E esperar Mas não Cresceu o olho Quis pagar de garotão Pra tirar uma onda Que pegou as costas do Charles Foi pra botar os ganchos Então 2 Se aproveitando do suor Charles deu uma última explodida Tsarukian escorregou E caiu por baixo Como o Ressler não faz guarda Bate no chão E imediatamente tenta levantar Tsarukian expôs novamente o pescoço Charles encaixou o triângulo de mão Que é a primeira parte da finalização E partiu pra segunda Que é a aproximação A conexão dos quadris É assim que arrocha o golpe Só que Tsarukian de novo Fez a defesa perfeita Não lutou contra o pescoço laçado E sim impediu a aproximação dos quadris Com o tempo passando Charles desistiu do movimento De tentar dobrar o adversário E investiu tudo ali na arrochada Isso mesmo com os corpos paralelos Sem o ângulo ideal pra estrangular Ele foi lá e apertou com toda a força É impossível finalizar daquela posição? Não Eu já vi em treino Gente pegando dali Mas também é muito difícil Raro Sem a tal conexão de quadris Ainda mais Quando já se está com os braços cansados E contra alguém pescoçudo E resiliente Como o Arman pra você Então a treta é essa O triângulo de mão do Charles Foi um risco iminente Um quase desfecho Se sim O terceiro round Foi 10x9 pra ele O problema é que A única alma viva Que pode dar essa resposta É o próprio Tsarukian E não dá pro jurado Colar nele pós-luta E perguntar Senhor Com licença O golpe tava arrochado mesmo? Talvez nem o Charles ali Rosto com rosto No meio de tanto barulho E comoção Ouviu o rival roncando O resultado final Foi decisão dividida Ou seja Um dos jurados Considerou que Tsarukian Correu o risco De ser finalizado Os outros dois não Sendo o mais transparente Possível com vocês Quando a luta terminou Eu marquei 3x2 Tsarukian Pra mim ele não tava Quase finalizado Ficou sendo mais Uma posição de controle Tanto que quando a buzina suou Tsarukian não tava grogue Lento Levantou imediatamente Comemorando Mas entendo que é controverso Cabe o outro ponto de vista E nós nunca saberemos A verdade verdadeira E boa parte do público brasileiro Chiando Que foram só 3 rounds Que o Charles merecia Uma luta de 5 Sendo brutalmente honesto De novo Acho que se tivéssemos Mais 10 minutos A tendência É que fosse melhor Pro jovem No final das contas A noite Pro Tsarukian Não poderia ter sido melhor Ele bateu um ex-campeão Número 1 do ranking E apesar de ser O mais anônimo Entre os 4 participantes Do GP dos leves Deve ficar com O tarot shot seguinte O tarot shot seguinte Pós Mahashev vs. Poirier Luta anunciada Como a principal Do UFC 302 É 1º de junho Por que digo isso? Porque Justin Gates Foi nocauteado Ele passou o Charles E Max Holloway O maior destaque Do UFC 300 Virou no Ilieto Pura Já o Charles Fica sim Em situação difícil Porém contornável É fato que ele vai Completar 35 anos Em 2024 Se aproxima Portanto Do fim da carreira Mas segue Na segunda posição No ranking Seu próximo adversário Deve ser Justin Gates Que ele já venceu E acabou de ser Brutalmente nocauteado Ou o colega grappler Matheus Gunro Dependendo de quando Quiser voltar Uma única vitória Bota o Charles De novo na corrida E também perder Uma decisão Dividida contestável Pra melhor jovem promessa Da categoria Não é vergonha alguma Não detona O preço das ações dele Dá sim Pra sonhar Com a volta por cima Só que o caminho Agora é mais longo E o ponteiro do relógio Passa a jogar contra Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Como vocês viram Essa derrota do Charles Copo meio cheio Meio vazio Alguém pontuou pro Charles Ou não Foram de Tsaruken Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like Por favor É uma forma de você Retribuir o nosso trabalho Muito importante Aqui no YouTube E não perde as outras Resenhas desse UFC 300 Falei sobre a luta Do Poiton Holloway vs Gates E talvez escolhe Até mais uma Os links Vão aparecer Aqui nos cantos Assim que estiverem disponíveis Beleza? Grande abraço a todos Obrigado pela audiência De sempre E até mais Obrigado por assistir